É impressionante como esse ovo nuvem fica delicioso, uma receita fácil e muito rápida de se fazer. Bem gente, nós vamos começar aqui com dois ovos. Eu vou quebrar o ovo nessa tigela e com as mãos bem limpas e higienizadas, cuidado, muito cuidado, eu vou transferir a gema do ovo para esta tigela. Vou quebrar o outro ovo e já vai me dizendo aí como é que você faz para separar a gema da clara, eu adoraria saber, ó, você faz assim, ó, pronto. E agora nós vamos temperar a gema, eu vou pôr um pouco de pimenta do reino moída na hora, vou colocar um pouco de sal e vou adicionar também orégano. Agora com a ajuda de um garfo, nós vamos bater essa gema muito bem, até misturar todos os ingredientes e ela ficar bem batidinha. Pessoal, olha como é que é fácil de fazer. Aqui já bati a gema, vou reservar e agora numa tigela maior eu vou adicionar a clara. Nós vamos bater a clara até ela ficar em neve. É bem rapidinho, se você tiver aí batedeira você pode fazer também, se você tiver o mixer ou você também pode bater no mixer, viu, que é mais rápido ainda de fazer. E aqui, gente, ó, quando chegar neste ponto aqui, ó, que você virar e não cair nada, é o ponto que nós precisamos da clara. Agora lembra da gema que nós batemos? Eu vou misturar aqui. Vocês perceberam que eu não temperei a clara, né? Deixei só para a gema temperar. E aqui, ó, nós vamos mexer delicadamente. Vocês viram como que é rápido de fazer o nosso ovo nuvem. E ele fica assim, espetacular. Ele fica muito gostoso. Aqui já na panela nós vamos ligar o fogo e vamos adicionar uma colher de manteiga. Vamos esperar essa manteiga derreter bem. Pessoal, aqui tem uma dica que vai ser uma dica ideal, é a dica coringa, para você fazer o seu ovo nuvem, tá? Então prestem bem atenção. Ó, aqui, ó, vamos derreter a manteiga. Olha só, foi uma colher de sopa. Ótimo. Derretemos a manteiga, o que nós vamos fazer? Desligar o fogo. Viram? Vamos desligar o fogo. Desligou o fogo, nós vamos adicionar o nosso ovo. Nosso ovo nuvem com fogo desligado. Com fogo desligado, fica muito mais fácil de você ajeitar o ovo nuvem dentro da sua panela. Porque ele não queima, porque ele é uma receita que é feita muito rápido. Então é melhor você desligar o fogo para não queimar. Pronto. Agora que nós conseguimos ajeitar o ovo na panela, nós vamos fazer o seguinte, vamos tampar e ligar o fogo novamente. E aqui nós vamos deixar no fogo baixo por mais ou menos uns dois minutos. Pessoal, como eu disse para vocês, é muito rápido o ovo nuvem. Então olha aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele dessa forma. E olha que ovão lindo que ficou! Maravilha, olha isso, gente. Ixi! E vamos deixar aqui por mais ou menos um minutinho e eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Pronto. Aqui nós vamos cortar o nosso ovo nuvem. Pessoal, e olha isso. Olha aqui que delícia. Bem fofinho. Olha, gente, do jeito que a gente gosta. Maravilhoso, olha. Olha isso, pessoal. Pode fazer na sua casa. É sucesso. Todos vão amar. Sustenta. É saudável. E me dá uma nota, hein? O que você achou dessa delícia? Se você achou dessa? Obrigada.